A estrela da Taberna de Sorvica. Vamos ver se vai dar certo, se ele não vai ficar tímido, se vai dar soluço. O último de frente com o Wayne. Vem aí, de frente com o Corvica. Imitando um animal que eu não sei, está aqui ele, Corvica. Olá, Corvica. Tudo bem com você? Primeira coisa que vem à cabeça. De novo, a primeira pergunta. Como é que é aguentar os roncos do Sorvica durante a noite? Bem, é difícil. Porque os roncos costumam me atrapalhar. Mas, quando eu vejo que está me atrapalhando demais, eu pego um ronco durante a noite, vou atrás de uma esponha, para depois, quando eles voltarem, quando eu me atrapalhar, aí eu posso tirar o sorvete. Corvica. Corvicão. Corvicão. Me fala, uma cor para ser Ranger? Eu sei porquê, mas eu gosto do preto. Eu gosto do Ranger preto. Olha, Ranger preto. Corvica, qual é o seu super... Muito bom, velho. Corvica, qual que é o seu super sentai do coração? Super sentai do coração. Estou na dúvida. Mas eu acho que é aquele que tu passa. Eu acho que eu gosto desse. O Corvica, recomenda um filme para o pessoal assistir depois a live. Um filme? É aquele que tem o grande ali. Gosto muito do filme. Acho que o Corvica... O Corvica... O Corvica... O Corvica, eu gosto do Corvica. Gosto do Corvica. Gosto do Corvica. Mas eu gosto do Corvica. Mas eu prefiro bastante o Corvica. Corvica, sempre simpatia. Corvica, você derrotaria o Shadow Boom? O Shadow Boom, aquele fraco, derrotaria sim. E não precisaria estar na minha amplitude toda, não. Com meia asa, eu derrotaria sim. Esse bunda mole. Corvica, né? Ai, gente. Corvica, eu sei demais. Corvica, me responde. Você trabalhou para a Malévola antes de entrar aqui? Não, não era eu, não. Não era eu, não. Era algum prigo, algum parente. Com alguém da minha vida. Não era eu, não. Corvica. O Corvo Jubileu. É seu amigo? Se sim, você disse. O Corvo Jubileu? Você não sabe nem eu. É meu amigo seu. É meu amigo seu que indiquei para ele falar. Mas o problema dele é que esse hábito, é muito necessário. Pipoca. E pipoca com a manteiga é complicado. Muito complicado. É uma pergunta importante para todas as antigas. Você era o fumaça da dupla... Não, não. Você era o fumaça da dupla... Eu vou desterminar. Você era o fumaça da dupla Faísque, fumaça, ou isso é fake news? Não, não, não. Não sou eu. Não sou eu. Eu fico nisso. Isso é um fumaça da dupla, bunda, grande, que fica fazendo fofoca, futrica, meu espírito. Mas deixa aí, deixa aí. Eu vou dar um rasante e ele vai acabar com toda essa palhaçada. Corvica, um cavaleiro do Zodíaco aí para nós. É cavaleiro do Zodíaco? Isso. É daquela menina de cabelo roxo que se mete só em confusão. Eu gosto do tal de Janian e Janian de Corpo. Me conta, para o que você daria uma grande picada? Uma grande picada? Daria aquelas bombas que ficam espalhadas metidas a respeito. Aquelas bombas de bunda grande que ficam perturbando o meu plano de voo. Mas é isso. É pessoas que ficam espalhadas mentiras a respeito, mentiras a respeito do meu dono. Esse povo aí. O sotaque carioca é uma semana de Ricardo Nogueira na vida dele. Três pedidos para o Shailong. Fácil. Três pedidos para esse tal de Shailong. Quem é a Shailong? Não conheço. Não me entregaram o cartão desse cara. Não me fará. Não passou o e-mail, ou o WhatsApp. Desconheço essa pessoa. Ai, é difícil. Você tem uma amiga que fala, por acaso, Azaramete Onzitos? Se eu tenho uma amiga que fala, Azaramete, Metreonzitos, que porra é essa, meu irmão? Tenho a mínima ideia. Se alguma amiga minha, alguma coisa, fala isso, tem que se tratar, irmão. Tem que se tratar. Isso não é de Deus. Isso daí não é de Deus. Eu só posso dizer isso. Desconheço essa porra aí, irmão. Corvica, algo que você gosta, mas pouco sabe. Cara, isso é um negócio complicado para falar. Nem todo mundo sabe, mas quando eu vou de dia, quando meu dono está trabalhando, eu fico parado na janela de uma senhora que mora aqui no Bundo Negro, ela sempre está sentindo dourando, irmão. Porra, que negócio vicia, velho. Você não tem ideia. Porra, isso é um primeiro corpo também. Agora eu quero saber. O seu top 3, o seu top 3 pássaros da ficção. O que é uma boa? Falar 3 pássaros da ficção é fácil, não é? O Zé Curugu, parceiro, esse manda muito bem. O frangoreno, gente boa. Eu não posso esquecer. Parar a Jugu, gente feira pra caramba. Se você pudesse trocar de lugar com algum personagem, qual seria? Qual personagem eu trocaria de lugar? Difícil, muito difícil. Porque eu gosto do que eu sou. Mas se eu pudesse trocar de lugar com um personagem, eu gostaria de trocar lugar com o paparém, irmão. Só pra ver o coiote se esbudir, irmão. Isso é da hora. Um medo, menino, Corvica. Um medo. Deixar de voar, irmão. Voar é o que eu sou. É o que me representa a liberdade. Corvica, um sonho. O sonho é essa fase de carros, mulheres, consórios, viagem, mulheres, cerveja. Uma palavra que te define, Corvica. É uma palavra que me define. Eu vou dizer duas. Não gosto de me dar em regra. Eu sou um corvo fofarrão, que gosta de se divertir direitinho de outros. Melhor pessoa. O que é Corvica? O que é a vida? Ah, essa é a pergunta que você faz pra todo mundo, né? O que é a vida? A vida é você voar pra frente. Não importa os obstáculos que você vai passando por ele. Os obstáculos e as coisas ruins vão ficando para trás. E você acaba não olhando atrás das suas armas. Você tem que olhar pra frente. Sim, sim. Muito profundo. Gostei. Por fim, Corvica. A pergunta é clássica. Corvica por Corvica. É, é muito difícil eu falar sobre mim mesmo. Mas eu já falei de um corvo fofarrão, que gosta de se divertir. Que eu acho que as coisas têm que ser menos levadas a sede do que a gente ficar no seu vento. Eu sou que eu quero voar com elas que podem me divertir. Porque é pra isso que nós nascemos, para voar e ser feliz. Ai, gente. É com grande emoção. Agora ele foi pro camarim, porque ele é assim. É com grande emoção que eu entrevistei uma das pessoas mais legais, mais geniais desse De Frente Coen. Ele é o momento. Muito obrigado, Corvica. E isso vai ficar eternizado no meu coração. Gostei demais de ter entrevistado você. Então, para finalizarmos, o último De Frente Coen, que roda a vinheta. Gostei demais de ter entrevistado você.